Léo, depois de uma vitória importante no passado fim de semana frente ao Casa Pia, por 1 a 0, regressamos ao São Luís, à nossa casa, para defrontar o Estrela de Vendas Novas, está em último lugar. Como é que a gente vê esta partida frente à equipa de Vendas Novas? Ora bem, foi importante o último jogo, não é? Obviamente, era o segundo classificado, aumentámos a vantagem, mas se não ganharmos agora, não faz sentido nenhum, não é? Portanto, eu acho que cada jogo tem a sua dificuldade, e então é encarar este jogo da mesma forma, com toda a seriedade do mundo, porque não temos que ganhar, não há volta a dar, nós temos sempre que ganhar. Sabemos que as equipas, quando jogam contra o Farense, galvanizam-se, não é a questão do Vendas Novas estar em último lugar, que vem a faro, se me permite a expressão, passear. Não, 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 isso vai ser sempre assim. Contra nós, vai ser sempre, vão correr mais, vai ser sempre mais difícil, por isso é que eu estou a dizer que temos que enfrentar este jogo com muita seriedade mesmo. Falamos dos adeptos, têm sido ao longo desta caminhada, quer no percurso do campeonato, quer também da Taça de Portugal, importantes no apoio à nossa equipa, quer em casa, quer fora do nosso reduto. O que é que, que palavra queres dizer à nossa massa associativa? Eu acho que, eu acho que principalmente é agradecer, não é, porque tem sido muito importante. O grupo tenta dar o melhor, tenta ganhar e dar um bom espetáculo, por vezes não é possível, porque os jogos são todos difíceis, mas principalmente é agradecer em nome de todos nós, porque, pá, tem sido um apoio fantástico em todo lado, Açores, lá em Lisboa, seja onde for, eles são presentes connosco, obrigado por isso. Obrigado.